Vai tomar banho, vai tomar banho, vem aqui tomar banho, vem Vai tomar banho, vem tomar banho Não adianta que você não vai sair, você vai tomar banho, pode voltar aqui Volta, volta, volta Calma aí, tem uma coisa aqui no rabinho e prontinho Vem tomar banho Não Miguel, deixa ela sozinha, deixa ela sozinha, eu estou filmando ela Vai lá, vai Vem tomar banho Vem Vem Não adianta se esconder Vai lá para o chuveiro Vai para o chuveiro Não, vai Vai para o sabonete Ela pegou o sabonete Vai para o chuveiro